Segunda-feira chegou o Senhor. Hoje é 28 de outubro. Agradecemos por mais uma semana que passou, cheia de desafios vencidos e bênçãos recebidas. Ao começar este novo dia, pedimos a sua orientação e agradecemos pela chance de iniciar mais uma semana. Derrame sobre nós a sua sabedoria, para que possamos agir com paciência e discernimento em cada situação. Dê-nos coragem para enfrentar os desafios que estão por vir, confiando na sua presença que nos fortalece. Proteja-nos de todo mal e seja nossa luz no caminho que trilharmos. Com a sua graça, enfrentaremos cada dia com fé e determinação. Seguimos com esperança, certos de que as vitórias e alegrias são fruto da sua bondade infinita. Que esta semana seja marcada por momentos de paz, aprendizado e realizações. Uma ótima e abençoada semana a todos. Amém.